Histórias de mudanças, histórias de crescimento, histórias de redescobertas, histórias de redenção, histórias de muitos, histórias de inspiração. Inspire fundo, são 10 anos. Mas o propósito, ele não se encerrou, de alcançar os quatro cantos do Brasil. Nós queremos também ser inspirados para estarmos vivendo a nossa missão e compartilhando e vivendo os nossos propósitos aqui na Terra. A Rede Espírito, que tem me inspirado, tem me empoderado, tem realmente me ensinado a cada dia. Este grande movimento se tornou uma rede que, fortalecida sob a liderança do pastor Carlito Paes, um verdadeiro pai espiritual, tem nos abençoado e inspirado para que possamos ir cada vez mais longe. Por isso nós escolhemos a Rede Espírito, porque nós vimos, através da unidade dessas igrejas, através da liderança da Igreja da Cidade São José dos Campos, uma igreja bíblica contextualizada, pautada em propósitos e abençoadora. Logo nasceu a Rede Espírito. E ali então, aquele dia foi realmente crucial, foi realmente um divisor de águas, porque nós fomos inspirados a ponto de hoje se tornar uma igreja de milhares, uma igreja atuante. Então, tudo isso por inspiração da Rede Espírito, por inspiração dos pastores Carlito e Leila Paes, eu sou muito grato. Esta é nossa missão, ouvir esses testemunhos de norte a sul do Brasil, de igrejas, de pastores, que juntos formam a Rede Inspírito de igrejas. É para isso que existimos, ajudar com que você seja o que Deus te chamou para ser. Esta é a nossa missão, esta é a nossa alegria, e assim nos inspirarmos uns aos outros. A Rede Inspírito não é sobre o que Deus está fazendo em apenas uma igreja, mas no mover de uma realidade de igrejas saudáveis, transbordando de uma para as outras. E assim, ferro afiando o ferro, vamos juntos, cumprindo a missão e realizando o ministério que o Senhor nos deu. Vamos acreditar que em Jesus, os nossos melhores anos ainda estão por vir. Uma década de conexões e vivências para abençoar igrejas dos quatro cantos do Brasil, e até mesmo de outros países. Uma jornada com tantos testemunhos recolhidos de pastores e igrejas que foram desafiados a viverem um novo nível em seus ministérios. Uma trajetória de receber, celebrar e repartir com tantos o que Deus derramava sobre a igreja da cidade. E aí, vamos juntos? Eu quero convidar você, aqui juntos, escrevemos os próximos anos da Rede Inspírito Igreja. Eu acredito que, com certeza, se você se unir a nós, vamos juntos reforçar esta história e acrescentarmos uns aos outros em inspiração e ação para o ministério. Vamos juntos viver tudo o que Deus tem para nós nesta nova estação, nesses novos anos que o Senhor tem para a igreja brasileira e a igreja ao redor do mundo.